Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite Season 4 e dessa vez será o Kuzenbo, o novo deus. Ele é um guardião. Bom, e nós vamos começar a demonstrar algumas builds de guardiões, a gente não passou por nenhuma até agora e vocês vão reparar que as nossas builds são um pouco diferentes do que o pessoal faz por aí. Bom, primeiro vamos para as habilidades dele, a passiva dele é a tigela d'água. Ele vai ter essa coroa dele onde ele vai enchendo de água. Cada vez que o Kuzenbo receber 2% da sua vida máxima de dano antes da mitigação, ele ganha um estoque de 1.5% de redução de dano a cada 2% perdido conforme ele acumula água no topo de sua cabeça com no máximo de 10 estoques. Então ele vai conseguir aí um máximo de 10% de redução máxima e redução perdida de 5% e redução de dano de 2% por 1% de vida máxima retirada. Tudo isso vai durar 10 segundos no máximo. Quando é arremessado, puxado, empurrado, banido ou interrompido de outra forma, sua tigela perde metade dos estoques até que comece a encher novamente. Então o pessoal também pode dar uma estragada aí na sua passiva. Então ela não te torna imortal. Talvez quase. Bom, com toda essa redução de dano e tudo mais, a gente poderá diminuir um pouco os itens de defesa sem perder uma qualidade de guardião. Bom, a primeira skill dele é Nene Kappa. Kuzembu conjura e arremessa o poderoso Nene Kappa, que ricocheteia em paredes. Após disparar, se o Nene Kappa bater em uma parede, ele viajará 10 unidades daquele ponto até o máximo de 2 batidas. Se um deus inimigo for acertado por Nene Kappa, ele sairá de seu casco e o atacará. O dano de quando você joga o Nene Kappa é de 210 mais 55% do seu poder mágico. Então ele tem um bom dano sim, mas não é nada absurdo. E o Nene Kappa vai bater 65 por acerto. Casco de espinhos, a segunda skill. Os espinhos do casco de Kuzembu se estendem, refletindo uma porcentagem de dano que os inimigos te derem. Enquanto ativo, cada vez que Kuzembu tomar dano, o intervalo de Nene Kappa é reduzido. Então ele é muito bom para você poder estar sempre utilizando a primeira skill que vai dar mais dano ali constantemente. Porcentual do dano recebido que você vai refletir. Vai refletir até 40%. Intervalo por acerto de até 0,6 segundos. Parece pouco, mas quantas formas você estiver ali apanhando bastante e refletindo muito dano com todas as habilidades dele de passiva e tudo mais funcionando. Esses 0,6 segundos vai ser muito tempo que você vai retirar do cooldown da primeira skill. E a duração de 3 segundos. Empurrão sumou. Kuzembu avança para frente, imune a lentidões e enraizamento, causando dano em lacaios inimigos e usando sua imensa força para empurrar o primeiro deus inimigo acertado com ele. Colidir com a parede também causa dano ao deus empurrado. Cada inimigo subseqüente acertado causa dano tanto ao deus empurrado como aos adjacentes. Até o máximo de 3 deuses. 135% mais 35% do seu poder. Então se você acertar um deus e empurrar ele, você vai dar o dano na hora que acertar ele e o dano na hora que ele bater na parede. E conforme você for acertando os deuses no meio do caminho, esse dano também vai propagando para os outros deuses que forem acertados. A ult dele é o dano recente causado. Kuzembu se esconde em sua casca, liberando seus espinhos e começa a girar, invocando poderosos jatos d'água que empurram os inimigos para trás. Aumenta a velocidade de movimento, enquanto você se mover livremente para qualquer direção. O dano após o primeiro golpe é reduzido em 50%. Então você vai bater o primeiro golpe e vai dar 220 mais 40% do seu poder mágico. E a partir do segundo golpe você vai dar 110 mais 20% do seu poder mágico. Se você estiver no meio da confusão com um monte de cara lá junto, então precisa usar o blink. A hora que a galera estiver toda junta lá, você usou o blink para ultor e você pode até combar. Usou o blink, usou a 2 para ganhar um reflexo e aí você usa a ult dele e fica boladão. Bom, vamos aqui para os itens que a gente selecionou aqui para o nosso chari, inclusive... Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá, o piscar tá aqui, que é o que a gente queria mesmo. Bom, vamos lá. Sapatos do foco, pedra de fal, 70 de poder mágico e 40 de proteção mágica, mais redução de intervalo. Toda vez que você fosse receber mais 30% da sua vida máxima como dano em uma só habilidade, esse dano é reduzido para exatamente 30% da sua vida máxima. Isso é muito bom para essas ults aí de Cucucã, Jano e outros chars mágicos aí que estão extremamente apelões no dano das suas ults. Pedra do vazio, 40% de poder mágico e 30 e 70 de proteção mágica. Reduz a proteção mágica de inimigos em um alcance de 55 em 20. Então você tem poder e ainda reduz a proteção mágica dos inimigos. Pedra de vínculo, 20 de poder mágico, 30 de proteção mágica, 30 de proteção física. Atingir um inimigo deus com efeito de controle garante bônus de 10 de penetração para todos os aliados. Só que a gente não tem nada de efeito de controle, então a gente não vai aproveitar essa passiva. Ainda assim, eu acho que essa combinação aqui de 30 a 30 de defesa, mais um pouquinho de poder mágico, vai ajudar a gente nas batalhas. Se você achar que isso aqui é besteira, você pode vir aqui e pegar outro item que você possa entender que vai te garantir melhores condições na batalha. Eu acho que seria o ideal ou você pegar um couro de oriço ou manto espiritual, manto da discórdia e até mesmo o baluarte da esperança. São itens aí que vão poder te ajudar bastante. Eu vou deixar aqui o manto espiritual pré-selecionado aqui para mim. Bom, depois você pode utilizar o elmo da legião celestial. Dá 60 de poder mágico, 30 de defesa de proteção física, 20 de mp5 e qualquer deus afetado por suas curas ganha 20 de poder físico. Aí também, outra vez, você vai ter uma passiva que você não vai aproveitar 100%. Você vai ter uma passiva dentro dessas condições. Você pode optar aí por outros itens. Então, por exemplo, coroa de lótus. Todos afetados por sua cura ganham 20 de poder físico e proteções físicas e mágicas por 5 segundos. Estão com a mesma passiva, né? Os dois capacetes. E o elmo da dinastia vai aí te dar 45 de poder mágico, 30 de proteção física e 15 de penetração. Até olhando melhor agora, aproveitando essa penetração que vai ter aqui, eu acho até que eu vou de elmo da dinastia. E por último, a coroa do imperador, que dá 60 de poder, 20 de poder mágico, 60 de proteção física, 100 de vida e inimigos em 55 unidades de você recebem menos 30 de poder físico. E isso vai te ajudar bastante. Bom, galera, vamos agora testar ali, mostrar um pouco desse nosso char. Obviamente que no treino, um guardião não tem muita coisa. Você tem muito aí como saber se tudo realmente vai ou não funcionar. Mas vamos tentar aí demonstrar um pouquinho. Ver aí a variedade das skills dele. Eu vou ver aí se tem diferença do quanto ele apanha, né? Quanto que ele vai reduzir o que ele tá apanhando pro Rafa lá no fundo, por exemplo. Então vamos pôr ele aqui de level. E aí E aí É né, eu já tá mentindo. Tirando 12, 12, 12. Aí agora aí ó, 39, bateu um 40 aí uma vez. E ele vai batendo aí ó. Só que a gente já tá com o estoque todo cheio ali, né? Então a gente tá tirando bastante dano do Rafa. Lá não tá conseguindo tirar bastante dano o suficiente da gente, né? Então ó, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui. Então a gente tá tomando aí a 39 desse dano aí do Rafa. Vou matar ele. Se ele não me matar, né? Ó, cara, que briga de foice. Pronto. Matei o Rafa. Pronto, ó. Ó, esvaziei a coroa. Agora eu vou lá apanhar dele de novo. Bate, Rafa. 14, 14. Já enchei eu de novo ali, mas... Tava batendo 14, depois diminui pra 12. Mas a diferença é mínima, né? Não é tão grande assim. Mas pra golpes muito, muito fortes vai fazer bastante diferença. Agora se a gente colocar... Vamos só mostrar as skills dele. Então... Aqui é o peito do Mando e o Rafa. Vai dar um dano e ele vai batendo depois. A skill número 2 vai refletir o dano. Vamos tomar. A skill número 3, como eu falei, deixando o Rafa. E a ult eu já usei, ele vai ficar girando. Primeiro golpe, pra bater bem forte. Depois a gente não entra em 50%. Vou dar aqui os itens que a gente selecionou. Eu vou enviar uma da dinastia. Então, ó. Vou enfiar essa build aqui. A... A pedra de fall. Já tá com a passiva ativa, ó. E aí até o nosso dano dá uma melhorada, ó. A gente bate aqui. Vem com o meu alívio. 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 Então, já é um dano... Enfim, nada muito grande, mas é bem interessante. Vamos ver o Rafa batendo aqui de novo, ó. Vem com o meu alívio. Olha, eu não sei. Se eu bater no 12, eu caio pela metade o dano. 20 ou a porraginha do Rafa também. A defesa fica muito boa. Vai diminuir pela metade o dano que você tomaria, provavelmente. Se você tomar um dano ainda muito alto, você ainda vai ter a passiva do... Pedra de Falso. E você ainda consegue bater relativamente. O que é meu alívio? O que é meu alívio? Acredito que essa habilidade é boa, vai ter a passiva do Rafa. Você vai poder ficar bastante tempo na lane, jogando o time. E... Se você pegar aí um distraído, você pode combar legal no cara e efetivamente poder matar. E, ó, um combo que você pode fazer é... Soltou a espiritura... Soltou a espiritura... Soltou a espiritura... E a 3, vou pegar pra cima... Batei no meu c... É algo... Assim, não vai ser um dano brutal... Mas vai te ajudar a ser bem competitivo. Bom, é isso aí, galera. Valeu e... Até a próxima.